Hoje, então, a gente vai falar sobre um livro que já fazia um tempão que eu queria conversar sobre ele com vocês. Um livro que eu li, assim, de muito rápido, que me ganhou completamente, assim, de imediato, sem sombra de dúvida, já virou um favorito. E o que me deixa muito feliz é que é um livro de uma autora nacional, uma autora contemporânea, e é sempre bom pra mim estar encontrando gente nova, escritores novos, escritores que escrevem com qualidade, com sutileza muito grande, com delicadeza muito, muito grande, como é o exemplo desse daqui, e eu tô me referindo ao Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. A Aline é uma escritora bem jovem, ela tem praticamente a minha idade, é uma autora paulista, e ela muito gentilmente entrou em contato comigo pelo Instagram e me mandou esse livro, e eu fiquei apaixonado pela história e pelo que ela coloca aqui dentro. A história é bem simples, não tem muitas alegorias ou muitos sobressaltos, é uma história muito simples. Como eu sempre falo, a simplicidade é a que mais me encanta, eu adoro quando um autor consegue fazer do singular, do simples, algo extraordinário. Pra mim são os melhores livros. Então nesse daqui, a gente vai ter uma trajetória, da infância até a fase adulta, de uma personagem que não tem nome. Então a gente vai ter no início algumas fases que vão acompanhar também a evolução do livro. À medida que essa personagem vai crescendo, o teor da história também se altera, a estrutura muda e a maneira como a Aline trata da história vai ser modificada, porque as coisas vão acontecendo e a gente sente a necessidade dessa escrita também ser alterada pra poder condizer realmente com o que está se passando ali. Então no início a gente vai ter o relato de uma criança, o dia a dia dessa menina, e ela tem uma relação muito curiosa com o vizinho dela. E a maneira como ela enxerga ele é muito pura, é muito ingênua. Ela descreve ele como se ele fosse um sujeito, uma pessoa, de admirar algo, de realmente você apreciar o conhecimento daquela pessoa. Ele era um senhor que era conhecido por benzer, por rezar, quando tinha necessidade, quando alguém estava doente, precisava desse tipo de trabalho. E ele tinha essa admiração por essa menina. Ela conferia a ele um papel até de mestre, porque ela sempre estava perguntando e questionando coisas a ele, então ela sempre estava atenta ao que aquele cara estava fazendo. Era um senhor, então ela realmente ficava muito admirada com o que ele fazia e do poder que ele tinha, do poder entre aspas assim. Mas sobre ela sim, ele tinha uma influência muito grande. E o discurso dela durante todas essas páginas é entrecortado, como eu falei, e tem lacunas, tem espaços faltando, algumas palavras são colocadas de maneira fora de contexto, mas isso é proposital, porque a gente está tratando de uma criança. Então a gente lê a história, o texto também é como se fosse uma criança narrando. Então ele pode parecer um pouco confuso, ele pode parecer um pouco imaturo demais, mas porque é uma criança, então o pensamento dela é dessa forma, a escrita também é. Mais pra frente ela vai crescendo e a gente vai ter acesso à vida dela na pré-adolescência, quando ela começa a namorar, quando ela começa a ter algumas amizades mais próximas, quando ela vai ter ali uns namorinhos pequenos e uma questão de afetividade vai surgir junto com ela, um afeto amoroso mesmo, não aquele afeto quase paternal que ela tinha com aquele sujeito que era vizinho dela no início da história. E que acompanha também na trajetória dela, é importante ressaltar isso. Logo depois a gente percebe que com o crescimento dela, o texto vai ficando mais maduro, as palavras vão mudando, o teor da história também vai se alterando, e algum fato um pouco mais denso, um pouco mais drástico acontece depois. Isso é o estopim para alterar completamente o rumo da história. E a gente vai ter acesso depois, ela adulta, depois alguns anos além disso, e a gente vai perceber que a dor dela cresce muito, que o peso dela, como está aqui na capa, o peso desse pássaro morto e o peso da vida em si, acaba deixando ela em uma posição muito frágil, mas ao mesmo tempo ela é uma mulher muito firme, muito rígida, muito segura, mas claro, esse peso que ela carrega acaba deixando ela mais fragilizada, um pouco cansada, um pouco triste, porque ela passa por muitas dificuldades, e é bem complicado acompanhar isso. A Aline ela escreve de maneira muito completa, muito detalhada, e a gente tem realmente acesso ao sofrimento daquela mulher, ela tem um filho logo depois e ela se afasta dele por alguns motivos, então essa solidão que ela sente, essa questão da maternidade também é muito discutida nessa história, e talvez até a maternidade romantizada, que muitas vezes a gente tem essa mania, essa tendência a pensar da maternidade como se fosse um mar de rosas, como aquele amor incondicional materno, o que muitas vezes não é. A gente tem que ser bem realista que tem mulheres que não desejam ser mães, tem mulheres que têm a maternidade, mas por consequências de atos que muitas vezes não são positivos, não são as maneiras mais usuais, ou seria, sei lá, talvez a maneira mais tranquila para ser de fato uma mãe. E a gente tem que saber respeitar isso, a gente tem que entender essas pessoas, a gente tem que entender que essas mulheres também têm a sua figura desvinculada da maternidade, ela tem desejos, tem anseios, ela tem medo do que está acontecendo, muitas vezes é novo para ela, ela não tem amparo nenhum, nem familiar, nem de qualquer outra pessoa que dê uma firmeza, uma segurança para ela, e é muito difícil você lidar com uma situação dessa. Isso é o que acontece com essa personagem. Então, o sentimento dela fica muito visível para a gente, e aí ela consegue passar essa dor, ela consegue transmitir esse peso que ela carrega, e a gente acaba se compadecendo daquela pessoa, e entendendo os motivos dela ter feito o que ela fez, e também o porquê dela ser a pessoa que ela é por conta desses acontecimentos mais drásticos e mais complicados que ela acabou passando, e teve que encarar ao longo da vida. Então, assim, é um livro muito bonito, é um livro que é muito ungente, a escrita da Aline, ela é extremamente envolvente, ela é muito sofisticada em alguns aspectos, se a gente tem aquela ingenuidade típica da infância no início, quando ela vai amadurecendo, quando essa menina vai crescendo e se tornando em mulher, a gente vai acompanhando também esse teor mais apurado da história, e o livro acaba ganhando um valor de sutileza, de elegância e de inteligência que eu acho que é típico da personagem, típico da autora, e a gente consegue perceber muito bem isso no livro. Bom, então se você ficou interessado, fica aí a dica de um livro muito, muito agradável, foi um prazer realmente ler esse livro, mais uma vez, Aline, muito obrigado pelo envio, foi muito atencioso da sua parte, e eu recomendo muitíssimo esse livro. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada, me segue nas redes sociais que estão lá embaixo, no box da descrição, faz um comentário se você quiser, obrigado por ter assistido e até mais!